Pra mim uma rima louca é tipo pau aprendizado Que muda todo quadro, deixa os mano ligado Que a vida cobra muito sério e você não vai fugir Não pode se esconder e não deve se iludir Toca na ferida, tipo um rap nacional Como fez um mano brau, revolução metal O barato vai batendo no estéreo do meu carro Quando tá rolando um rap eu só escuto, eu não falo Eu sou um cara branco que admira a negritude Me quima, sabotagem, nego, aplique rap em um vídeo O que fala é atitude e a atitude ali não falta Sujo Aissandrão é o som e não é esconta Sai voado, tipo um marginal alado Mais rápido do que o aço dos ratos Sai voado, tipo um marginal alado Mais rápido do que o aço dos ratos Vem comigo na trilha sonora, o sol brilha lá fora Se é gostosa até um pouco é agora Escorrega mas não cai, os manas aqui não fica atrás É só ideia forte, as rimas são demais R.C.O. Os caras, rima rica, rima rara Os boy fica de cara e a batida que não para Tipo ideia como bala que fará a sua cara As rimas de sandrão e elhão, batendo no meu coração Como se fosse um marcapasso, o veneno é puro aço Levou aço um abraço Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Sai voado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço, meus rapos Alô chorão, já são três horas da tarde É sabadão e não tem show, tô num pinote bravo Cê tá ligado, aqui é raro, falta com combinado Peguei o seu recado, quem é ninja não tome esculacho Vários manos de mesa do aeroporto Escafos pelo esforço, injustiça em dobro Perante ao povo eu não me acho, pois sim sei o que faço Favela pinta um quadro, eu sou um Picasso É, os obstáculos, é greve, é roubo de carro Que é aquilo, imprevisível, fita ou nítido Sinisto é claro, a cada dia um morto vivo É tem que andar ligeiro, tem maçarico e estupim Acende o tempo inteiro Na fé quem é do corre, do corre, não se envolve, né Loki Na fé quem é do corre, eu sei que sofre Pois se resolve, chorão, estial e brau, sabotagem Na rima também tô nobre, pode crê Aí, quem é ninja eu sei, não merece esculacho Cê tá ligado, um abraço É, mas aí mano, tô num pinote mais rápido que o aço Saibuado, tipo marginal alado Mais rápido do que o aço Dos rapos, saibuado Tipo marginal alado Rápido do que o aço Dos rato, saibuado Tipo marginal alado Mais rápido do que o aço Dos rapos, saibuado Tipo marginal alado Mais rápido do que o aço A mesma família, de toda família A grande família, da mesma família Charlie Brown e meu mano Sabotage DJ Frank, a colô na banca, fica à vontade Obrigado